Praia da Ponta Verde, onde a Cleidiane vai conhecer o mar. Pena que a água é suja, não dá pra você experimentar ver se salgada mesmo. Vai lá não? Essa aqui é a praia da Ponta Verde, próximo ao apartamento onde a gente tá hospedada. Fica mais ou menos três quadros aqui. A soalha não. Fala oi. Fala oi. Então a onda aqui é mais ou menos assim, nem muito grande nem muito pequena. E tem esses lodos pretos aqui na Ponta. Pra banhar você tem que ficar de lá. Não importa. Não é não. Alto. Então é isso, a praia da Ponta Verde. Beijinho, gente. Tchau.